Não vou ficar aqui parado e nem cruzar os braços Pois sei que você não tem pena do meu fracasso Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Se tem uma chance nas mãos pra começar de novo Nós vamos deixar esse amor morrer pouco a pouco Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Se tem uma chance nas mãos pra começar de novo Vamos deixar esse amor morrer pouco a pouco Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Agora estou tão sozinho pensando em você menina Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Eu não pensava que esse amor por você terminasseと思i Eu não pensava que esse amor por você terminasse assim Ou pena